E aí Fazer esse vídeozinho aqui, desse trecho aqui Que é entre São Félix e o povoado de São Raimundo Você vê a dificuldade, né? A gente tá numa caminhonete aqui, né? E essa dificuldade toda pra gente passar Um pequeno trecho, eu vou fazer essa filmagem aqui Pra as autoridades verem como se encontra também A conservação dessa MA Que liga Pedreiros à Joselândia MA 381 A gente já enviou através de ofício A Secretaria de Infraestrutura do Estado Olha a situação desse local A gente tá numa caminhonete Imagina isso aqui num carro pequeno Ou um caminhão carregado, né? Então é triste É lamentável a gente ver Um sonho que foi dessa região toda Que o tempo todo Lutou pra que essa estrada estivesse pronta E hoje tá nesse total abandono Pois bem, meus amigos Nós estamos aqui na ponte do Igarapé do Maribondo Onde eu gostaria de mostrar a vocês A gente já fez denúncia Encaminhou os deputados As órgãos competentes Essa aqui é a MA 381 Que liga Pedreiros à Joselândia A rodovia João do Vale E a situação aqui é essa Cada dia que passa A ponte cada vez mais deteriorada O tamanho do buraco Olha as fortes águas Que correm aqui na correnteza Aqui do Igarapé Hoje como amanheceu o dia Olha o tamanho desse deslocamento Que teve nessa peça Da cabeceira da ponte A coisa não tá de brincadeira E o governo do estado Não toma atitude Não manda um técnico aqui Pra olhar como é que tá essa situação E aqui o resultado vai ser A ponte cair Eu espero que Deus toque o coração Do governador E ele mande uma equipe aqui Urgentemente Pra que veja a situação Pra que a gente não fique aqui Isolado Da cidade de Pedreiros Essa estrada aqui liga Pedreiros à Joselândia E tem várias comunidades Produtoras de banana Que escorçam a produção por aqui Pessoas que se deslocam Até Pedreiros E usam essa estrada Olha esse outro trecho aqui Aqui é no povoado São Raimundo Olha a situação Sem contar a estrada toda Isso aqui são Só uns trechinhos aqui Que a gente tá filmando aqui Uma dificuldade Pra os carros passarem aqui Carro que é caminhonete Carro grande Desburacada Buraco total Tem que ir pra contramão aqui Vem uma moto ali O cara tem que desviar de outro buraco lá É situação Aqui é uma ponte E aqui na frente Mais um buraco E em seguida Uma ladeira com curva Situação Tchau 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 Tchau